Vídeo de retratação, é meu povo, a gente que vive na internet aqui sempre está sujeita a errar e também tem que fazer esses vídeos aqui de retratação e de pedir desculpas. Não sei se vocês viram lá no meu vídeo um comentário que uma senhora reclamou que disse que esse termo que eu uso, gadaiada, é difamação. Então eu vim aqui fazer esse pedido de desculpas, queria pedir desculpas a todos os bois, as vacas, os touros brasileiros e internacionais, já que o meu público é internacional. Queria pedir desculpas a vocês por ter feito essa comparação. Eita, mas só que ela também tem que pedir para fazer retratação. O filho do homem, que também chamou, ofendeu os bovinos, e o senador aí também está ofendendo os bovinos. Mas o gado é forte, o gado é mais de 60%. Ele também fez essa comparação, então vocês vão pedir retratação deles também, viu? E mais do que isso, ó, beijinho no chifre. A Bibi adora. E aí E aí E aí E aí